A polícia deu um passo largo que pode esclarecer a morte de sete pessoas que foram assassinadas, executadas de maneira misteriosa, perto da represa Guarapiranga. Eu peço para que você preste atenção nessa reportagem desse cemitério clandestino encontrado hoje. Afinal de contas, dois dos sete mortos teriam sido assassinados recentemente. Havia, inclusive, uma carteira num dos corpos. Muitos casos, pelo menos sete mortes, podem ser esclarecidas a partir de agora. Agora, põe no ar a reportagem exclusiva. Sete covas. Cemitério clandestino. Tribunal do Crime, comandado por uma facção criminosa. Uma comunidade perigosa no extremo sul de São Paulo. Nossa equipe acaba de chegar aqui no local. Foi uma longa caminhada, um longo trajeto por dentro da comunidade, conhecida como Comunidade Nova Canaã, aqui no Jardim Ângela Extremo Sul de São Paulo. Nossa equipe só chegou aqui neste local, onde as buscas acontecerão, porque viemos escoltados por viaturas, tá? Sem viatura, a gente não entra. Então, as viaturas foram nos encontrar em uma avenida próxima e chegamos aqui. Bom, é exatamente neste local que agora a GCM faz buscas. Por quê? Tudo começou quando o GCM ambiental fazia rondas por aqui. Aqui está a represa do Guarapirango. A gente está em uma das partes dela. Esse lado aqui é bem perigoso, que é a Comunidade Nova Canaã. Então, o que acontece? Eles faziam ronda por aqui. Quando eles perceberam, a gente vai mostrar mais próximo de lá, mas só para o Adriano Freires mostrar para vocês, bem aqui abaixo tem uma área de mata, uma terra. Eles passaram por ali. Era comum eles passarem, eles passam fazendo ronda. Quando alguns guardas perceberam, um pedaço de terra remexida. Eles acharam muito estranho o suspeito. Então, eles se aproximaram dali, ali mesmo, com o pé. Só tiraram a terra e localizaram um corpo. Isso mesmo, um corpo enterrado. Foi aí que a investigação começou. O local é de difícil acesso mesmo. Estou até tentando me segurar aqui, mas o subspetor trouxe a gente porque só aqui, quantos corpos? São cinco. Neste local são cinco. Cinco corpos. Eu vejo aqui terras remexidas ali, reviradas, cada cova ali um corpo. As equipes fizeram a busca para identificar os locais. Temos um que está em, aparentemente, não, está em decomposição. E a perícia vai chegar ao local para identificar. Agora foi exatamente aqui, subspetor, que a primeira equipe localizou algo de suspeito? Localizou o primeiro corpo? Sim, a equipe estava fazendo rondas devido ao descarte de resíduos na área. E contatou a movimentação aqui pelo local de terra e fez a busca. Para ver se encontrava alguma coisa diferente na área. Suspeitou e logrou êxito em encontrar os corpos. Eles se deram conta de que podia tratar-se de um cemitério clandestino, ligado à facção criminosa. Por isso, intensificaram as buscas aqui até agora, só até agora. Olha, sete corpos encontrados, um próximo do outro neste mesmo local. Ou seja, caracterizado já para a polícia, sem sombra de dúvidas, que aqui faz parte de um cemitério clandestino da facção criminosa. Agora, o que eu quero mostrar para vocês, tentando me equilibrar aqui, porque é uma área de declínio aqui. Mas exatamente por esse local que a gente está agora, é até estranho falar, mas por esse local que a gente está agora, foi o mesmo local que os criminosos vieram para enterrar o corpo, né? Porque é o trajeto para chegar até ali, né? É, isso aqui é o único acesso. Provavelmente eles utilizaram essa via para acessar esse local, de difícil acesso, né? Como podemos ver, eles tiveram dificuldades de chegar ao local, provavelmente no período noturno. Os guardas se espalharam pela comunidade, enquanto outros vasculhavam cada ponto do cemitério clandestino. Toda a área cercada por policiais, por GCMs, porque a chance de retaliação, de confronto, de troca de tiros é grande. Essa comunidade é muito perigosa. Vamos chegando mais perto agora para mostrar, ó, as viaturas já posicionadas. E a gente vai acompanhar, por quê? Sete corpos encontrados, mas eles têm certeza de que mais corpos estão enterrados aqui. Então essas buscas são para tentar localizar esses outros corpos. E a gente vai mostrar detalhes para vocês. É uma área cercada de mata, represa bem ali. E agora a gente acompanha o passo a passo dessa operação que localiza mais um cemitério clandestino ligado a uma facção criminosa. Então a pessoa é julgada, condenada ali mesmo por criminosos e em seguida o corpo enterrado. Desovado neste local. Agora o subinspector estava falando também que só desse lado aqui cinco corpos. Então eles localizaram um corpo que já estava em estado avançado de decomposição e também tem corpo que parece que foi colocado aqui há pouco tempo, né? Sim, esse corpo aparenta ser colocado recentemente, né? Não apresenta os indícios de que está há muito tempo no local. Dá para saber se é um homem, mulher? Ainda não foi identificado. Nós estamos aguardando a perícia no local para a identificação. Então quer dizer, tem corpos aqui que foram colocados antes e outros recentemente. A gente não está chegando perto até porque a perícia está vindo para cá e também porque tem um corpo aqui que está exposto. Então é uma imagem muito forte para a gente mostrar. Mas o que eu quero destacar é que aqui eles usavam como cemitério clandestino. A gente percebe que é uma área difícil aqui. E além disso, ao redor, Adriano Freires, mostra para a gente. A represa do Guarapiranga. Muita mata, muita área de vegetação. Nenhuma casa. Ou seja, para eles, o lugar perfeito seria o crime perfeito para que ninguém nunca localizasse aqui. Essa área com os corpos enterrados. Mas não só desse lado também. Do outro lado tem. A gente já vai mostrar porque, além desses corpos que foram encontrados aqui, os cães farejadores da GCM estão aqui fazendo buscas para tentar localizar outros corpos. Porque a possibilidade de mais corpos aqui é grande, né, subspetor? Sim, nós estamos fazendo a varredura com os cães do caneiro justamente para verificar se existem outros locais que possam ter outros corpos. As embarcações estavam a postos. A informação era de que corpos teriam sido jogados na represa. Nós vamos agora para o local onde o cão farejador está ali para tentar localizar outros corpos. Mas olha só, daqui a gente mostra a dificuldade para vocês para descer. Muito declínio, é difícil. Mas vamos mostrar ali, Adriano, ó. Eles estão ali com o cão farejador. Vou confirmar se é a Malika, não sei qual que é o cão que está ali. É? É a Malika. A Malika que está ali, que já participou de outras operações, né, casos que chamaram a atenção, casos de repercussão. Tem uma ferramenta ali nas mãos dele, do guarda. Qual que é o nome daquela ferramenta? Perfurador. É o perfurador, né? O odor que sai do rosto da terra. Vamos... Ele facilita. Deixa eu conversar aqui, ó. Só para a gente explicar aquela ferramenta. Passa aqui na frente, Adriano, para a gente mostrar. Aquela ferramenta que está ali, ela serve para quê? Subspetor Alexandre. Subspetor Alexandre, isso. Ela facilita, né, que os odores saiam debaixo da terra para o cão fazer o trabalho dele de fada. O que deixa tudo ainda mais instigante na investigação é que, como eu disse, para chegar até aqui é um caminho muito longo por dentro da comunidade. É bem difícil, é muito buraco, é perigoso. Isso quer dizer que o julgamento, o tribunal do crime, pode acontecer, tudo indica, nessa comunidade, aqui dentro da comunidade Nova Canaã. Então, o julgamento aconteceria aqui, de lá mesmo da comunidade, eles vêm até este local e acabam desovando, enterrando os corpos. Então, a gente pode estar diante de um grupo de criminosos pertencente a essa facção que condena, que julga, decreta a morte de pessoas e enterra aqui. Então, por isso, toda essa área aqui tem que ser revirada. Sim, nós demarcamos um perímetro e eles estão fazendo a busca com os cães para verificar se existem ainda outros locais. Subspetor, tudo isso, assim, é característico de um cemitério clandestino da facção criminosa? Então, nós não podemos afirmar ainda. Nós estamos aguardando a perícia e a Delegacia de Homicídios está a caminho também para iniciar as investigações. Baseado na perícia dos corpos, para identificar a causa morte de cada corpo encontrado e possivelmente caracterizar essa situação. Peritos chegaram no local. Agora, a polícia tenta identificar os corpos. O delegado quer saber há quanto tempo a facção usa o local como cemitério clandestino.